Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Iluminação pública é direito de todos e um serviço essencial nas cidades. Saiba como tratar alergia alimentar em crianças. Regulamentada a lei das gorjetas, veja quais as mudanças. O Pará perdeu mais de 5 mil postos de trabalho em 2017. A visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida em Belém. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre alimentos com agrotóxicos. Hoje é segunda-feira, 20 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de iluminação pública. O serviço é essencial porque também contribui para a segurança e o deslocamento na cidade. Um sistema que influencia no desenvolvimento urbano e que é custeado pelos próprios cidadãos a partir do pagamento da conta de energia elétrica. Ela é um instrumento de valorização urbana e que tem grande contribuição na segurança. A iluminação pública é um direito dos cidadãos. São os moradores que custeiam essa despesa. A contribuição de custeio para a iluminação pública, primeiramente, tem que ser bem expresso, que é de responsabilidade da prefeitura. E o cálculo, a forma da cobrança, que é colocada, embutida na fatura de energia da Celpa, ela é feita através de uma lei municipal que é sancionada pela prefeitura e que cada prefeitura tem uma lei específica, com os valores específicos e alíquotas específicas. No caso aqui de Belém, quem consome até 79 kWh por mês, ele é isento. Ou seja, somente quem consome acima de 80 é que começa a ter a cobrança de iluminação pública. A falta de iluminação pública afeta o trabalho de José Mário, que é taxista. Tem pontos críticos de Belém. Por exemplo, Augusto Montenegro, que está desejando muita desejar lá para nós. Muito crítica mesmo. Alguns bairros também. Principalmente à noite. A principal reclamação da população é em relação à segurança. Sem luz nos postes, fica difícil identificar ameaças. Tem certas ruas dentro da Grande Belém que está precária a nossa iluminação. Tem certas ruas que você entra e não tem nenhuma iluminação. Aí prevalece o quê? Fator de risco, violência, assalto. Muitas das vezes a gente fica até com medo de ir e vir, porque não tem a iluminação para a gente enxergar quem se aproxima da gente. O valor dos custos da contribuição para a iluminação pública é cobrado pela concessionária de energia elétrica, na conta de energia que chega todos os meses na casa do consumidor. Essa quantia é repassada para as prefeituras de forma integral. E cabe às prefeituras implantar esse valor na manutenção do sistema elétrico. A prefeitura é responsável por quê? Pela operação, pela manutenção e pela extensão. Então, quem estiver precisando de serviços relativos à iluminação pública tem que fazer a solicitação à prefeitura. Quem não tem luz na sua frente da sua casa ou a luz está queimada, a solicitação tem que ser feita à prefeitura, porque ela é a responsável por isso. O que é que cabe à concessionária através dessa lei específica da Constituição? Cabe à concessionária apenas arrecadar esses valores, que são definidos através das leis municipais, arrecadar esses valores e repassar imediatamente, ou seja, no próximo ciclo, para as prefeituras. Quem sabe os custos da contribuição e paga todos os meses a taxa de iluminação sente que o valor não está sendo aplicado de forma devida. A gente paga uma taxa absurda para a prefeitura e a gente não tem aquela resposta do poder público no caso. Você vai, tem pontos que você paga uma tarifa alta, mas a iluminação está faltando. Não tem luz no poste, não tem praticamente aquele suporte. E ainda falando sobre iluminação pública, moradores do bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá, reclamam da falta de iluminação pública na região, o que está provocando o aumento de casos de assaltos. A presidência da Associação do Parque dos Buritis informou que a região não recebe manutenção em iluminação há cerca de 12 anos. E a prefeitura de Macapá assumiu a iluminação pública da cidade no dia 10 de março. Antes, a responsabilidade era da Companhia de Eletricidade do Amapá. E de acordo com a administração municipal, reparos em postes de luzes devem ocorrer no mês de abril em diversos pontos da capital, incluindo bairros da zona norte. E falando em energia elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que os 1,8 bilhões a mais pagos pelos consumidores no ano passado serão devolvidos diretamente nas contas de energia nos próximos meses. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, essa devolução vai ocorrer porque no ano passado as tarifas referentes a termoelétrica Angra 3 entraram na conta de luz. Só que essa energia nunca foi utilizada porque a usina não entrou em operação. Por isso, a Anel divulgou na semana passada que ela devolveria esse valor através dos reajustes de tarifas de 2017, que seriam cobrados com valores menores. Porém, nessa semana, a decisão é outra. A Anel decidiu devolver esse dinheiro através da conta de luz mesmo do consumidor. Ainda não se sabe como essa devolução será feita, mas a previsão é que ela ocorra entre os meses de abril e maio. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Agentes de segurança pública e familiares realizaram uma caminhada ontem aqui em Belém. Eles saíram da esquina da Estação das Docas até a Praça da República, onde fizeram um ato público pelo fim da violência contra os agentes de segurança. E de acordo com o sindicato da categoria, participaram da manifestação escrivãs, investigadores, papiloscopistas, delegados e demais servidores da segurança pública do Estado. Desde a última sexta-feira, eles suspenderam os plantões remunerados na folga do policial para reivindicar as péssimas condições de trabalho e a falta de agentes de segurança pública. E o nosso assunto agora é alimentação. Os agrotóxicos estão presentes em praticamente tudo o que comemos. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, esses alimentos contaminados são responsáveis por 63% das 57 milhões de mortes declaradas no mundo em 2008 e por aproximadamente 50% do volume global de doenças. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque vai falar sobre o consumo dos alimentos com agrotóxicos. Não é isso, Barissa? É isso mesmo, Marcos. Muitas pessoas não imaginam a quantidade de agrotóxicos que contém cada alimento que a gente consome. E para que a gente possa falar dos prejuízes e de como esses alimentos devem ser ingeridos com cautela. Aqui ao meu lado está a nutricionista Tayana Albuquerque. Mais uma vez, nossa, muito obrigada pela sua participação. Que agradeço. Tayana, tem uma pesquisa da Anvisa que diz que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Quer dizer, ingerir alimentos com agrotóxicos, isso pode ser prejudicial à saúde? Nossa, né? A gente tem visto aí tantos casos de câncer atualmente no nosso país de Alzheimer, de Parkinson, de doenças neurodegenerativas, de doenças crônicas. E a gente nunca sabe exatamente por que aumentou tanto essa quantidade de doenças neurodegenerativas e doenças crônicas no Brasil. Então, é claro que uma parte disso pode estar relacionada com o consumo de agrotóxicos, sabendo que é comprovado que os agrotóxicos fazem mal para a saúde. Infelizmente, a gente não tem um controle ou uma legislação mais rígida em relação ao cultivo, em relação à comercialização de produtos com agrotóxicos, nem de transgênicos também, que poderia ser um outro problema. E a gente acaba consumindo essas substâncias, ingerindo também dentro dessas substâncias químicas, elas podem conter metais pesados, e esses metais pesados também podem trazer prejuízos para a nossa saúde. Então, vira tudo uma grande bola de neve, e no final a gente vai desenvolvendo várias doenças, e a gente nunca sabe exatamente por que, se eu só consumi as verduras e frutas, se aparentemente tinha uma alimentação saudável, por que eu desenvolvi um câncer, né? Por que eu desenvolvi um Alzheimer? Então, existe essa linha de raciocínio, que a gente não pode dizer culpar 100% é o agrotóxico, mas que é claro que em países no qual existe um controle maior do uso de agrotóxicos, essas doenças, elas são menores, o índice de doenças são menores. Nesse sentido, que alternativa o consumidor tem? Porque as pessoas tentam consumir só os produtos naturais, as verduras, as frutas, mas diante disso, o que ele pode fazer? Eu gostaria de dizer que, se você lavar bem a fruta, você vai retirar toda a quantidade de agrotóxico, mas infelizmente não é o que acontece, né? Algumas frutas a gente pode descascar, e a gente pode minimizar ao máximo essa ingestão de agrotóxicos, mas outras frutas, como o morango, por exemplo, não tem o que fazer, não tem como descascar o morango para poder consumir, né? Você utiliza o morango todo, então existem algumas soluções que a gente prepara que minimiza o risco de contaminação, mas não 100% quando se trata de agrotóxicos, 100% quando se trata de bactérias, né? A gente faz a clássica solução clorada, se você tiver na sua casa água sanitária sem cheiro, sem perfume, aquela água sanitária que você pode ser utilizada em alimentos, que você pode utilizar em alimentos, você pode pegar um litro de água sanitária, desculpa, um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, misturar, colocar essas frutas e legumes de molho por aproximadamente 10 minutos, antes disso você enxaga em água corrente para tirar as sujidades, você deixa de molho por aproximadamente 10 minutos, não pode esquecer, não pode ir lavar a roupa, limpar a casa, esquecer, deixar lá meia hora, uma hora, porque também pode causar risco de contaminação, 10 minutos é o suficiente, máximo, no máximo 15 minutos, depois você retira e enxaga novamente, você está minimizando os riscos, né? De intoxicação, mas não significa que fazendo essa solução clorada, toda a contaminação química por agrotóxicos, ela vai sair de forma alguma. Então, a melhor alternativa para você ter longevidade, ter saúde a longo prazo, é consumir alimentos orgânicos, sem dúvida alguma, né? Eu sei que os alimentos orgânicos a gente não tem acesso em todos os lugares, que não é financeiramente também viável para todas as pessoas, mas é só uma questão de conscientização, na minha opinião. A partir do momento em que você tem a consciência de que indo até a feira de orgânicos, como sempre tem na Praça Brasil, na Praça Batista Campos, né? Dia de sábado, se eu não me engano, você tendo a conscientização de que você pode ir lá uma vez por semana comprar esses alimentos, você vai ver que o risco de você desenvolver, de você adoecer, é menor. E se você adoece menos, você gasta menos dinheiro com remédio, você falta menos no trabalho. Então, a sua produtividade aumenta se você tem mais saúde. Então, essa história de que eu não vou comprar o orgânico porque ele é mais caro, na verdade, a gente paga mais caro quando a gente não tem uma alimentação equilibrada ou a gente não tem uma alimentação realmente cuidadosa e a gente adoece com mais facilidade. Agora, para quem não tem como ir a essas feiras ou até mesmo está em outros estados acompanhando a gente, hoje em dia, os mercados também oferecem os produtos orgânicos. Inclusive, a Anvisa disponibiliza um certo selo para mostrar que aquele produto é certificado. Existe essa forma também, né? Isso. Você pode, inclusive, hoje comprar frango orgânico. Existe a carne orgânica. Eu não sei se aqui em Belém já tem, mas uma viagem que eu fiz para Curitiba, eu tive a oportunidade de conhecer um produtor de carne orgânica, frango orgânico justamente porque o frango não é alimentado com toda aquela quantidade de substâncias químicas, de ração feita de qualquer jeito e com o uso de antibióticos e tudo mais no frango. Existem vários produtos hoje que são orgânicos e, infelizmente, ou não, eles são mais caros, mas é porque existe todo um investimento maior, um custo maior para poder ser desenvolvido aquele alimento orgânico e é por isso que ele se torna mais caro. Agora, claro, pesquise em lugares, lojas de suplementos ou feiras em que também vendam o produto por um preço justo, né? Não é porque a gente sabe que naturalmente é mais caro, mas não significa que você vai comprar também pelo triplo do preço. Esse cuidado também de pesquisar, ele é importante. Agora, também para fugir desse consumo de agrotóxicos, existe outra forma, por exemplo, preferir alimentos daquela época, que já que eles vão dar naquele período, talvez seja utilizado menos produto químico para que eles possam germinar? Justamente. Sempre consumir os alimentos da safra é mais vantagem porque você consegue ter por um preço menor e ter com uma qualidade nutricional muito melhor, pelo fato de ele ser da safra. Então, se o custo é menor, pode ser que o produtor utilize menos produtos químicos para manter e com certeza a contaminação ainda vai ser menor. Agora, eu acho que o recado final que a gente tem que deixar é que comer frutas, verduras e legumes ela é realmente necessária, porque o risco de adquirir doenças com esses agrotóxicos é bem menor do que os benefícios desses alimentos, seria isso? Sim, isso também é outra coisa importante. Então, o que a gente deixa de recado? Não é porque certos alimentos contêm agrotóxicos que você vai deixar de consumi-los. Você vai tomar os devidos cuidados, porque existem os alimentos que são campeões em agrotóxicos, por exemplo, a laranja, o pimentão, o tomate, o morango, né? Então, esses alimentos você não vai colocar no seu dia a dia, assim, em grande quantidade, todos os dias e várias vezes ao dia. Então, você vai dar preferência para aqueles alimentos, para aquelas frutas e verduras que têm uma concentração de agrotóxicos naturalmente menor na produção. Por quê? Porque as frutas e as verduras, elas possuem substâncias antioxidantes que protejam o seu corpo contra várias doenças. Inclusive, você consumindo regularmente, você consegue fazer com que o seu próprio organismo desenvolva defesa contra essas substâncias químicas, substâncias tóxicas. Então, isso não justifica, não vou comer nenhuma fruta e nenhuma verdura, porque ele tem agrotóxicos que perto da minha casa não tem orgânico. Isso não é justificativa. Ficou o recado. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado, Tayana. Se você tiver alguma pergunta, quiser enviar alguma sugestão de tema para a gente, mande para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, a nutricionista Tayana Buquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E falando em saúde, em Santarém, no oeste do Pará, a Secretaria de Saúde Pública do Pará anunciou que uma equipe vai até Alenquer para dar apoio à Secretaria Municipal de Saúde nas ações de prevenção, combate e bloqueio para a febre amarela na região. Em Alenquer, um macaco teve morte confirmada pela doença. Um menino de 11 anos morreu com suspeita de estar com febre amarela e mais. Os dois novos casos suspeitos de febre amarela em um jovem de 20 anos e um menino de 11 anos estão sendo acompanhados pela sesma e pela sespa. O menino de 11 anos, que morreu com suspeita de febre amarela, morava próximo ao local onde um macaco foi encontrado morto pelo mesmo sintoma da doença. E ainda sobre saúde, na hora de inserir novos alimentos na dieta da criança, algumas mães descobrem as alergias alimentares que podem se manifestar também na fase adulta. Com o diagnóstico em mãos, o melhor tratamento é substituir os alimentos que causam alergias. O filho de Vilani apresentou alergia ao leite de vaca aos 5 meses de idade. Ele começou com alergia bem cedo, com 5 meses. Quando eu tentei introduzir um leite além da mama, ele começou a apresentar as manchas vermelhas na pele. Até então eu pensava que era brotoeja do calor, tratava, mas a mancha vermelha saía e ficavam as manchinhas brancas. E ele rejeitava a mama e o leite. Então eu levei ele no pediatra e ela de cara identificou. Ele está com alergia ao leite. Como ele mamava, substituí tudo, tirei o leite da minha alimentação. Ele melhorou e passou a tomar um leite, uma fórmula sem leite. Acabou que foi aumentando as alergias. A primeira vez que ele fez a vacina da gripe, ele teve uma crise de asma. Com o maninho ele fez a vacina da febre amarela e ele fez o quadro de choque anafilático com a vacina da febre amarela. Então nós descobrimos que ele tinha uma forte alergia ao ovo. Depois fazendo o exame de sangue, nós vimos que a alergia à proteína do leite e as proteínas do ovo são bem altas para ele, são bem graves. Muitas pessoas descobrem a alergia alimentar ainda na infância, mas é possível que a sensibilidade a determinados alimentos apareça em outras fases da vida. Na infância ela pode apresentar ao nascer, dependendo do tipo de alergia à proteína do leite de vaca. Aparece com um mês, isso vai depender do fator genético, se essa criança tem pré-disposição. Quando aparece recente, tem muito ligado ao fator genético. A alimentação da mãe durante a gestação, durante toda a vida, que pode ser modificada a genética dela, fazendo com que essa criança apresente a alergia alimentar na fase adulta. Quando a gente tem contato com muitos alimentos alergênicos, como os flustáceos, os camarão, com o tempo o corpo vai criando intolerância a esse tipo de alimento e pode apresentar que são as alergias tardias. Ao perceber a intolerância, é necessário procurar um médico para o diagnóstico. O tratamento consiste na substituição dos alimentos que causam alergia. Da alergia, não existe um tratamento medicamentoso. Existe um tratamento nutricional, corpo nutricional, onde vai ser uma dieta equilibrada, individualizada, onde vai ser tirado os alimentos que causam alergia e substituir por aqueles para que não haja uma deficiência nutricional, tanto para a criança quanto para o adulto, principalmente para a criança. Não pode haver nenhum tipo de eliminação de nutrientes, é importante para o seu desenvolvimento. O filho de Vilani segue a dieta. A dificuldade da dona de casa é fazer as compras e ler os rótulos. Esse ponto é bem ruim. Eu tenho que ler todos os rótulos, tanto de remédio quanto dos alimentos. Passei a ter bastante enxaqueca por conta disso. Eu tinha que ler a letra. É desrespeitosa para o consumidor, como todo mundo já sabe. A letra, até hoje, eu tenho dificuldade. Tem muitos produtos que o ingrediente usa os nomes que a gente não conhece, que não é comum para a gente. Então você tem que se informar muito. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Marituba, município da região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura mínima deve chegar aos 22 graus, com máxima de 28. Já em Santarém, o Oeste Paraense, o sol deve aparecer entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 23 e 31 graus. Enquanto isso, em São Luís, no Maranhão, a previsão é de tempo fechado, com pancadas de chuva durante a tarde. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima aos 32. E você acompanha ainda nesta edição regulamentada a lei das gorjetas. Veja quais as mudanças para perder o mar de 5 mil postos de trabalho em 2017. A visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida em Belém. E voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando da lei que regulamenta os pagamentos das gorjetas. Na última semana, o presidente Michel Temer sancionou a lei que regulamenta a cobrança e a divisão de gorjetas nos estabelecimentos comerciais. A sanção não muda o caráter opcional das gorjetas e também não estabelece proporção a ser paga. Veja quais são as alterações. A principal mudança está relacionada à divisão da gorjeta entre os funcionários, de forma que a taxa de serviço não fique restrita ao garçom. A lei visu basicamente é tentar elidir aquela cobrança da gorjeta espontânea, que você tem duas modalidades. Uma é a compulsória, que já vem na tua nota, de consumo, impressa, inclusive junto com o teu consumo. E a espontânea, que é aquela que o garçom coloca a caneta na nota. Ou que a pessoa espontaneamente, mesmo que não haja cobrança, dá para o garçom. Porque você não tem como aferir com o montante que é arrecadado de forma espontânea. O conselho do sindicato é que os estabelecimentos proíbam a recepção da gorjeta espontânea, por causa da falta de controle sobre esse valor. Eu acho pouco provável, além de ter essa previsão de que a arrecadação da espontânea só vai ser distribuída e feita, aplicada a mesma coisa da compulsória. Eu acho pouco provável que o garçom receba um valor espontâneo e queira dividir com todos os seus demais componentes da equipe. Porque ele vai entender como hoje é o vigente, que aquilo é o trabalho dele. Então isso gera problemas lá na frente. Então, em razão disso, o nosso conselho é que as empresas evitem, se esquivem de permitir essa cobrança. A regulamentação também obriga que as empresas com mais de 60 funcionários criem uma comissão para acompanhar e fiscalizar o repasse das gorjetas. Já naquelas empresas que têm menos de 60 funcionários, essa comissão será uma comissão intersindical, que deve ser feita mediante acordo coletivo ou convenção. O advogado explica como deve ficar a cobrança compulsória. Ela vai utilizar a tabela de pontos do sindicato de empregados, do laboral, de trabalhadores, para que seja dividido o rateio desta gorjeta. É uma tabela de pontos que contempla, evidentemente, a cereja do bolo, geralmente é o garçom e o cozinheiro. Mas você, sem o manobrista, você tem problemas. Sem a pessoa que abre a porta, você tem problemas. Sem o métro, você tem problemas. Sem a pessoa que limpa o banheiro, você tem problemas. Quer dizer, tem toda essa nuance que a gente precisa, a gente precisa, eles precisam ser remunerados também. Com o texto aprovado pelo Congresso, a gorjeta não pode contribuir receita própria dos empregadores. Cabe também à empresa discriminar na carteira de trabalho e no contra-cheque dos empregados a média das gorjetas recebidas nos últimos 12 meses. A média da gorjeta vai levantar as férias dela, o 13º, os depósitos de FGTS para quando ela for dispersada da empresa e o INSS. Quer dizer, então há uma BNS para o trabalhador e sem que haja ônus para a empresa. A lei também prevê a possibilidade de retenção parcial das gorjetas. Para empresas inscritas no regime do Simples Nacional, a retenção pode ser de até 20% no montante arrecadado. Já para as empresas que têm regime de tributação diferenciado, é de 33%. As empresas, todas elas vão passar a ter um acréscimo, um volume de ganho, porque você não tem como diferenciar no caixa da empresa o que é gordita e o que é rendimento da empresa. Isso entra como uma coisa única. Isso pode, inclusive, tirar algumas empresas do Simples, talvez em Belém não, mas nos grandes capitais provavelmente vai tirar alguma empresa do Simples. Onde tem um turismo forte, muito provavelmente vai tirar, porque ela vai extrapolar o limite que a lei permite. A combinação de bebida alcoólica e direção costuma resultar em inúmeros acidentes de trânsito nas ruas de todo o país. Para alertar motoristas dos perigos e penalidades da direção sob o efeito de álcool, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará e o Hospital Metropolitano uniram seus projetos de educação no trânsito, o Transitando nos Bares e o Direção Viva, para visitar bares em Belém na noite da última sexta-feira. As duas equipes distribuíram folhetos educativos aos frequentadores de bares do bairro do Marizal. A abordagem incluiu esclarecimentos sobre o teste do bafômetro e apresentou estatísticas sobre mortes em decorrência de acidentes de trânsito. A intenção foi esclarecer os riscos que o motorista assume ao dirigir embriagado. E agora vamos falar de emprego. O número de desempregados aumentou no Pará, é o que mostra uma pesquisa realizada pelo DIESE. Somente neste ano, o Estado perdeu quase 5 mil postos de trabalho. Segundo a pesquisa, o Pará já perdeu quase 5 mil postos de trabalho nos dois primeiros meses deste ano, o que representa uma queda de 0,67%. A pesquisa aponta ainda que o saldo negativo foi puxado pelos setores da construção civil e do comércio. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram realizadas quase em todo o Pará mais de 41 mil admissões contra 46 mil desligamentos, gerando um saldo negativo de quase 5 mil postos de trabalho. O setor da construção civil foi o mais atingido pelas demissões com a perda de mais de 3 mil postos de trabalho, seguido do setor comércio, com a perda de 1.189 postos. E o setor da indústria da transformação, com saldo negativo de 857 postos. A partir de agora, trotes a calouros de escolas superiores e universidades do Acre estão proibidos. A lei publicada no Diário Oficial do Estado estabelece que a direção das instituições aplique em penalidades, entre elas até a expulsão dos envolvidos da universidade, bem como punições administrativas. A instituição pode ainda pedir reforço policial ou de agentes de segurança particulares para evitar que as brincadeiras sejam praticadas dentro das universidades ou em uma distância de até 100 metros da instituição. A imagem da Padroeira do Brasil está em Belém, nas celebrações dos 300 anos do achado da imagem no Rio Paraíba do Sul. Neste jubileu, a imagem está percorrendo o país. Em Belém, a comemoração começou na última sexta-feira, com a chegada da imagem no aeroporto. Desde então, iniciou uma intensa programação. No aeroporto internacional de Belém, diversas comunidades da Arquidiocese se fizeram presentes e a expectativa era grande. Eu estou muito nervosa porque é a primeira vez que eu vou ver ela, assim, próxima. Eu estou muito ansiosa, está desde cedo com uma expectativa muito grande de poder encontrá-la, vê-la. Sim, tem um encontro muito bonito com ela. Às 11 horas da noite de sexta-feira, o arcebispo metropolitano de Belém chegou de São Paulo com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida nas mãos. Nós vamos começar, a partir desta noite, uma semana muito intensa de evangelização, de oração. Quem acolheu a pequena imagem, rezou, agradeceu e pediu. O que eu venho trazer para o coração dela é muito amor. Muito amor pela minha família, muito amor pela humanidade, porque a humanidade está precisando tanto de amor e ela, que é toda cheia de amor, que ela venha cada vez mais a tocar muitos e muitos corações. O que eu peço só a ela é o amor que vem do coração dela, que vem pelo coração também de Jesus. Ao sair do aeroporto, a imagem foi levada para o seminário arquidiocesano São Pio X, onde passou a noite. É um momento de graça, né? De imediato se pensa isso. E quando estava com o Dom Alberto no santuário de Aparecida, tinha presente no meu pensamento, no meu coração, todos da arquidiocese de Belém. Esse momento forte da nossa fé e assim, contemplando a figura de Maria, ajudando-nos a perceber o modo como também devemos viver a nossa fé. Às seis horas, foi feita a oração das laudas. na capela do seminário. Nós queremos agradecer a Deus exatamente com o Brasil inteiro por essa devoção, por esse carinho com a Nossa Senhora. Queremos rezar juntos. E em Aparecida, essa missa que celebrei, com grande participação, com grande delicadeza da parte do Santuário Nacional, conosco, com a nossa arquidiocese de Belém. Então nós queremos agora viver essa semana intensa de evangelização com a figura de Nossa Senhora. E queremos assim aproveitar a graça especial que Deus quer oferecernos. Logo após, a imagem peregrina saiu em carreata do seminário rumo à Catedral de Belém. As portas da Catedral, a Cavalaria do Estado se colocou em posição de honra para que a imagem da Padroeira do Brasil passasse. Essa honra é dada a chefes de Estado. As nove horas, a celebração da Santa Missa, que foi transmitida pela TV Nazaré e presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A igreja no Brasil inteiro, neste ano de 2017, celebra os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E todas as arquidioceses, dioceses e pelasias do Brasil são visitadas e recebem de presente uma réplica da imagem original de Nossa Senhora Aparecida. A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida na Arquidiocese de Belém abre a Semana Mariana. Nós temos uma missa em cada uma das regiões pastorais. Celebraremos essas santas missas em igrejas com títulos marianos. É assim que nós queremos viver essa semana. Então o povo pode se inteirar através da sua paróquia, onde acontece a celebração da Santa Missa, própria daquela região. E no dia 26, o encerramento dessa Semana Mariana, com a missa às 18 horas, lá na Igreja de Nossa Senhora Aparecida na Pedreira, onde a imagem depois permanecerá para durante o resto do ano ir às paróquias de acordo com a programação que cada paroco deverá fazer e propor exatamente à paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que vai ser a guardiã da imagem, a visita dessa mesma imagem. Uma carreata saiu do seminário São Pio X, levando a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas de Belém até a Catedral Metropolitana, onde aconteceu a celebração da Santa Missa. Esse foi o primeiro dia. Acompanhe agora o segundo dia na reportagem de Mayra Leal. O domingo foi de devoção e celebração na Catedral Metropolitana de Belém. Os devotos da Mãe de Jesus, acostumados a contemplar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, se emocionaram com a pequena imagem da padroeira do Brasil. Ah, é muita emoção, é uma graça que eu vim agradecer. Só que você tem a dizer isso, que é muito emocionada. Ela representa muita coisa, porque ela me tirou e dentro de 15 minutos eu fiquei curado de um problema que eu sentia na coluna. Ela estava com uma semana sem poder andar, sem poder levantar da cama. O terceiro dia de visita da imagem de Nossa Senhora, já aparecida em Belém, foi celebrado com missas na Igreja Mãe da Arquidiocese. Ele alega muito justamente porque Nossa Senhora é a referência de toda a consagração que se faz a Deus Nosso Senhor. A Igreja Mãe da Arquidiocese acolhe, no primeiro momento, esta imagem que vem do Santuário Nacional de Aparecida para peregrinar aqui na nossa Arquidiocese. É grande alegria recebermos esta imagem em que nós louvamos a Mãe de Deus. Após as celebrações, iniciaram-se as peregrinações pelas sete regiões episcopais da Arquidiocese de Belém. O primeiro destino da imagem de Nossa Senhora de Aparecida foi o Santuário de Fátima. Uma alegria tripla, já que neste ano comemora-se os 100 anos do aparecimento de Nossa Senhora de Fátima e os 50 do Santuário. Nosso povo também, que é devoto de Nossa Senhora nessas diversas expressões de nomes, de títulos que ela tem, de fato é uma maneira a mais, eu diria assim, desse povo se aproximar dela e a partir da compreensão do seu papel, da sua missão, também viver mais intensamente a sua fé. Por exemplo, nós estaremos dando continuidade à Semana Mariana com um estudo sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, um estudo no nível teológico, no nível mariológico, para exatamente fazer com que a compreensão das aparições, das mensagens que Nossa Senhora traz, elas sejam vistas a partir da centralidade de Cristo. Nosso coração bate forte feliz, como diz o canto, à espera da Mãe de Jesus. Eu acho que a felicidade é completa para todos nós, principalmente nós que participamos e vivemos, sim, amos também a Nossa Senhora de Fátima aqui no nosso Santuário. E para nós é uma grande alegria. Uma fé e um amor que não tem idade. Seis anos e tu já é devota de Nossa Senhora? Já. Por que tu gosta de Nossa Senhora? É porque a gente, ela é mãe de Jesus. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi acolhida no Santuário, com cânticos e orações. A imagem permanece no Santuário de Fátima até o fim desta segunda-feira. Amanhã, dia 21, ela segue para a paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio, no Conjunto Satélite, com celebração de missa às 19h. Ao término da missa, a imagem segue para a paróquia de Jesus Bom Samaritano, bairro do Tapanã, onde será acolhida com celebração às 20h30. Na manhã do dia 22, a imagem segue para a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no distrito de Icoraci, com missa às 17h. Ainda no distrito, a imagem visita a Igreja Matriz de São João Batista e de Nossa Senhora das Graças, onde o acerbispo Dom Alberto Taveira celebra a missa às 19h. No dia 23, a imagem visita a Igreja de Nossa Senhora do Papé de Socorro, no bairro do Telégrafo. E no dia 24, a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade Nova, em Anandeua. E no sábado, dia 25, a imagem segue para a Igreja de Nossa Senhora do Ó, em Mosqueiro. A peregrinação encerra no dia 26, com missa, na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, bairro da Pedreira. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 9880234444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, você pode acessar o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho